ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia Federal prende uma pessoa em Manaus e outras quatro em Minas Gerais por envolvimento em esquema ilegal de venda de ouro. Ministério Público do Estado investiga 20 pessoas suspeitas de fraudar licitações em Nova Olinda do Norte. Polícia investiga o assassinato do filho de um PM aposentado aqui na capital. Em Parintins, apreensões de adolescentes por suspeita de traço de drogas preocupam o Conselho Tutelar. E ainda, a pesquisa revela que a falta de vitamina D é mais comum do que se imagina. E a gente mostra como isso pode fazer mal à saúde. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá, boa noite. Uma pessoa foi presa aqui em Manaus e outras quatro em Minas Gerais por envolvimento em um esquema milionário de venda ilegal de ouro. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em quatro estados do país em uma operação da Polícia Federal. A investigação começou em junho de 2016, depois que a Receita Federal apreendeu 121 quilos de ouro enviado pelos Correios do Estado de Minas Gerais para Manaus. A comercialização de ouro vindo do sul do país para cá, através dos Correios, e por ser uma coisa inocitada, houve a retenção e depois se prosseguiu com a investigação. A Polícia Federal queria saber de onde vinha o ouro e descobriu que o minério era extraído de garimpos irregulares da Amazônia. Por meio das movimentações fiscais e financeiras, foi descoberto o envolvimento de duas empresas, ligadas ao polo industrial de Manaus, que estavam envolvidas no esquema. A quadrilha banhava prata com ouro para simular remessas de ouro puro, que era vendido sem nenhuma restrição. Como que a empresa fazia para legalizar esse ouro, trazendo para dentro da empresa prata disfarçada de ouro? E nisso essa prata vinha acompanhada de notas fiscais que legitimavam contabilmente a entrada do ouro e permitiam então que ela depois vendesse esse ouro no mercado. A investigação apontou que a organização criminosa usava um esquema sofisticado de produção e venda de ouro falsificado. Inclusive, os suspeitos usavam empresas com incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus no esquema criminoso que lucrou ilegalmente cerca de 30 milhões de reais. Essa prata fantasiada de ouro, só de você mandar a prata fantasiada de ouro para cá, você já está burlando os benefícios da Zona Franca, porque você simula a produção de ouro aqui. E a saída desse ouro também, quando ela sai de forma fraudulenta, porque ela também sai de forma fraudulenta, você também está porque você não aplica o processo produtivo que foi registrado para aquela empresa. A operação cumpriu 48 mandados de busca e apreensão, 10 de prisão preventiva, uma temporária e 10 medidas substitutivas de prisão preventiva, no Amazonas, Minas Gerais, São Paulo, Rondônia e Roraima. O contador da Ciala, Eduardo Cruz, foi preso em Manaus e outras quatro pessoas foram detidas em Minas Gerais. Os presos vão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, contrabando, descaminho, organização criminosa e crime contra o meio ambiente. E o Ministério Público do Estado investiga mais de 20 pessoas entre servidores públicos e empresários. São suspeitos de fraudar licitações em Nova Olinda do Norte. As investigações iniciaram no ano passado e, mais uma vez, foi descoberto um desvio milionário dos cofres municipais. De acordo com o Ministério Público do Estado, mais de 11 milhões de reais foram desviados da Prefeitura de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas. A corrupção é um vírus que contamina. Se você não tiver condições de fiscalizar, muitas pessoas, especialmente que estão dentro da administração, acabam se corrompendo, achando que não vai ser descoberto, que a forma como tem sido feito não vai haver indícios de irregularidades, procedimentos licitatórios feitos bem depois do ter ocorrido. Então, é uma prática que nós temos visto em várias administrações, especialmente as municipais. Os desvios foram feitos na gestão do ex-prefeito Joséias Lopes. Durante a operação, o Ministério Público do Estado identificou pelo menos cinco empresas que fraudaram licitações no município de Nova Olinda do Norte entre os anos de 2013 e 2016. Todas elas pertencem a um único empresário e as sedes ficam aqui em Manaus. Foram identificadas que as empresas vencedoras dessas licitações são empresas de fachada, ou seja, são empresas que até têm um funcionamento, mas o funcionamento dela, na verdade, não corresponde à real atuação dela, à atividade dela. Outro ponto que chamou a atenção foi, dos R$ 11.074.249, R$ 121.660 foram pagos em propina para servidores públicos. Alguns atuavam na comissão de licitação da Prefeitura de Nova Olinda. Também houve transação bancária para o ex-secretário de Finanças do município. Outros R$ 5.600.000 foram pagos para empresas que participavam do esquema criminoso, valor que, de acordo com o MPE, não foi emitido nota fiscal. Identificamos pagamentos de propina para servidores públicos. Esses valores de propinas pagos ultrapassam o valor dos R$ 100.000. E só robusteceram as provas que a gente tinha do esquema criminoso que operava em Nova Olinda do Norte. Nesta primeira fase da Operação El Dorado, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, que é o recolhimento de documentos e provas que podem esclarecer o uso do dinheiro público do município de Nova Olinda do Norte. Ao todo, 21 pessoas são investigadas. A operação vai continuar. O menino de Barcelos, que sobreviveu à raiva humana, começou uma nova fase de tratamento aqui na capital. Dessa vez, para levar uma vida normal e, quem sabe, ter alta. O menino de 14 anos continua internado na Fundação de Medicina Tropical e agora começou uma nova fase de tratamento. Todos os esforços são para que ele supere as sequelas deixadas pela doença. Ele acabou permanecendo com algumas sequelas. Daí essa importância de agora ter uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar, priorizando algumas atividades, para que ele possa melhorar agora, no primeiro momento, a eficácia dos seus movimentos respiratórios. Uma equipe acompanha o caso do garoto, vítima de raiva humana. Além do infectologista, fisioterapeuta, fonodióloga e neurologistas fazem parte da equipe. Nós realmente temos esperança que ele vá se recuperar. Não que seja de forma precoce e não que seja 100%, mas que pelo menos ele consiga ter uma qualidade de vida adequada e não seja um vegetante. O paciente é considerado pelo Ministério da Saúde como a quinta pessoa a sobreviver ao vírus da raiva humana no mundo e a segunda no Brasil. Ele perdeu dois irmãos para a mesma doença. Todos foram atacados por mocegos em uma comunidade rural de Barcelos. A seguir, casal é preso, suspeito de roubar motoristas de aplicativos de transporte aqui na capital. E ainda, filho de policial aposentado é executado dentro de casa, na Zona Norte. A gente volta já já.